A Veneria é Sagrada, cheia de graça divina, a Veneria é Sagrada, cheia de graça divina. A oração tão pequenina, de uma beleza elevada, oração tão pequenina, de uma beleza elevada. Nosso Senhor e convosco, bendita sois Vós Maria, nasceu o vosso fio dia, no banheiro humilde e tosco. Entre as mulheres boidita, boidito é um fruto à luz, do vosso ventre Jesus, amor e graça infinita. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Santa Maria das dores, Mãe de Deus, se for pecado. Aplausos